Olá, eu sou Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E esse é mais um vídeo de resolução de exercícios do exame de suficiência de anos anteriores. Para você que não conhece, eu criei um quadro aqui no canal que eu vou resolver uma vez por semana um exercício de um exame de suficiência que já aconteceu. Se você quiser um contato direto comigo, me siga no Instagram, arroba Hugo.MOliveira. E o exercício que eu escolhi para fazer com vocês hoje é a questão 14 do primeiro exame de suficiência do ano de 2017. O exercício diz o seguinte, uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados relacionados à folha de pagamento mensal. Dados de salário bruto de pessoal administrativo, R$ 20.000. O INSS dos empregados e dos segurados, 8%. O INSS da empresa, 20%. E passou mais algumas informações adicionais. Para este caso, deve-se desconsiderar a incidência de outros componentes de remuneração ou de encargos sociais. O que ele está dizendo, então? Que não é para a gente considerar aquela remuneração de terceiros, conhecida como Sistema S, e nem o RAT e FAP. Essa situação não está enquadrada entre os casos de desoneração da folha de pagamento. E ele pergunta, considerando-se apenas as informações apresentadas, assinale a opção que contém respectivamente o valor do INSS enquadrado no grupo de despesas com pessoal e o de INSS recolher, enquadrado no grupo de salários e encargos sociais. Então, ele quer duas respostas. Ele quer primeiro saber qual é a parcela do INSS que é despesa da empresa. E a segunda, qual é o valor total do INSS a recolher da empresa. Para a gente começar a resolução da questão, a gente tem que lembrar que existem dois tipos de INSS. Um, que é o descontado do empregado, e outro, que é o INSS patronal. Então, vamos achar esses dois INSS. Em relação ao valor do INSS descontado do empregado, nós temos que o valor da folha de pagamento, como o exercício informou, é de R$ 20.000. A alíquota de INSS que é para ser aplicada é de 8%. Logo, o valor do INSS descontado dos empregados é de R$ 1.600. E vamos contabilizar, então, esse INSS só para vocês entenderem de onde está saindo ele? Primeiro, então, vamos contabilizar a provisão da folha de pagamento. Temos o débito de despesa com salário, no valor de R$ 20.000. E o crédito de salários a pagar, um passivo circulante, no valor de R$ 20.000. Contudo, temos depois um débito de salários a pagar, no valor de R$ 1.600. Ou seja, desconta o valor que o empregado irá receber. Porque a contrapartida no crédito é de INSS recolher, que está sendo descontado do empregado. Todo empregado é obrigado a contribuir com a previdência social, no valor de R$ 1.600. Observem, então, galera, que esse INSS não está deduzindo nenhuma despesa da empresa, e sim o próprio passivo que a empresa teria que pagar o empregado. Ou seja, esses R$ 1.600 estão saindo do empregado em si. A empresa está apenas recolhendo. Por sua vez, em relação ao INSS patronal, nós teremos que pegar o valor da folha de pagamento, de R$ 20.000. E o exercício nos deu que a líquida do INSS patronal é de 20%. Então, 20% de R$ 20.000 é R$ 4.000. Agora, vamos fazer a contabilização para vocês entenderem. Esse R$ 4.000, ele não vai ser descontado do empregado. Esse, de fato, é despesa da empresa. Então, a gente vai debitar despesa com INSS patronal, no valor de R$ 4.000, e acreditar INSS a recolher. Até porque o recolhimento será em apenas uma guia, que vai comportar tanto a parte descontada do empregado, quanto a parte de despesa previdenciária da empresa. Logo, então, temos que o valor do INSS, que é de despesa, que é uma das perguntas do exercício, é de R$ 4.000. Temos que o valor do INSS descontado dos empregados é de R$ 1.600. E temos que o valor total da guia do INSS a recolher é de R$ 5.600. Viram como é simples? Se vocês gostaram do vídeo, então curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima!